Nós estamos em período de pandemia, as empresas têm que colaborar, têm que contribuir com esse momento caótico que estamos vivendo. Está aqui a liminar, arbitrada uma multa de R$ 5 mil por dia e obrigando as empresas a transportar todos os usuários sentados, assim como manda o decreto. Obrigado.